oi bom dia a gente tá aqui na vinícola santa rita fazer um passeio aqui de vinho tem alguém aqui na fonte dos desejos nem pensar não vai a propriedade muito bonita tem um jardim cheio de laranjinhas aqui é a parte de trás da casa aconchegante cheio de sofazinhos filmando contra o sol é ruim a outra corrente espina o que está passando a cada cuba dentro do que chamamos alimentação alcohólica para a cenar 290 páginas de olga para cenar 290 páginas de limão o fonte do vinho o fonte do vinho o fonte do vinho é esse fonte todo que tem há de vermelho tem fonte e levam a misturar fonte ao máximo de 30 dias E neste período, os hemólogos estão saindo o máximo do açúcar reciclante da uva, cada paracapeia de alcohol, que tem uma botinha de vinho. Por isso, as nevadoras lá fora trabalham em modo Peckman, como locas. Acordes de Peckman, Amarillo, Comi Comi? As nevadoras lá fora trabalham igual, como locas. Aí sim, os hemólogos conseguem o grande de alcohol que tem vinho que vocês têm na casa. Então, se veia fora mesmo, este vinho assim botellado, chega a sua casa com uma tapa rosca. Este vinho tem a vinho que tem vinho que tem vinho. Oh, Peckman! Tchau! Tchau!